Hoje eu vou te ensinar como desenhar o Obanai de Demon Slayer, o Hashira das Serpentes. Então pega aí seu lápis e bora começar, sem enrolação. Primeiro a gente vai fazer a base do nosso desenho, é bem rapidinho mano, paciência por favor. É a parte mais importante do seu desenho, é fazer a base pra você ter base do que fazer, né? Então o nome já diz, é a base. Então basicamente você começa fazendo um círculo aí na sua folha, sempre me perguntam o tamanho do círculo. Não importa muito o tamanho do círculo, depende mesmo do tamanho que você quer que fique. Mas o meu tem aqui uns três dedos mais ou menos de tamanho. E aí você divide esse círculo aí com uma cruz, essa cruz vai estar nessa inclinaçãozinha aqui, ó. Vai estar deitadinha assim pra direita, por causa da posição do rosto do personagem, posição da cabeça dele. Então depois de fazer essa cruz, você faz mais um traço aqui deitado na base do círculo, com a mesma angulação que tem antes. Perceba que tá tudo meio que deitadinho pra direita assim, beleza? Então faz dessa forma aí pra ficar certinho. E aí manito, essa área em vermelho, que eu marquei em vermelho aqui pra você, essa área você vai dividir ela no meio. Depois eu te explico pra que que vai servir esse traço que a gente acabou de fazer aqui no meio. E aí ó, esse espacinho aqui de baixo, que eu também marquei em vermelho, você vai replicar esse tamanho pra baixo. Então o tamanho que tem ali em cima, você replica pra baixo e faz uma marquinha. Essa marquinha vai definir até onde vai o rosto do personagem, o queixo dele mais especificamente. Então tendo isso, a gente já começa, já consegue começar a fazer aí o rosto do nosso personagem. Então você percebe que é o seguinte, como ele tá virado um pouquinho aqui pra esse lado, então o canto direito da nossa folha é onde vai ficar mais desenhadinho a lateral do rosto dele. Então ali na direita a gente puxa a partir do círculo, ou o lado do rosto dele, até chegar ali na marquinha de baixo. E o lado esquerdo vai ser um ângulo um pouco mais aberto e a gente não vai fechar. Então o lado esquerdo vai ficar mais abertinho e o lado direito mais fechado, beleza? E aí forma o rosto dele desse jeito aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vai comentando aqui embaixo que eu respondo vocês, beleza? E aí a gente começa a fazer os elementos do rosto do Obanai, que vai ser o seguinte, começa fazendo o nariz dele, sempre é simples de fazer o nariz. Agora por ele tá de lado, o nariz vai tá meio que triangularzinho assim, nesse formato que eu fiz, só com um furinho aparecendo ali do lado esquerdo. Lembrando que o nariz tem que ficar aqui na base do círculo, naquele traço que a gente fez na base do círculo. Beleza, não vamos precisar desenhar a boca, então você vai fazer o seguinte, essa área aqui você divide ela no meio de novo, mais uma vez. Só é, eu prometo que é a última vez que você vai ter que dividir uma área no meio, eu acho. E aí vai formar essa faixa aqui ó, marquei dessa vez em verde, sei lá, pode ser verde agora. Já marquei muito vermelho, vou marcar um verde. Então formou essa faixa em verde. Essa faixa define onde ficam os olhos do personagem. E agora dentro dessa faixa você vai desenhar dois retângulos. Esses retângulos vão definir onde é a posição do olho dele. Então a faixa é pra deixar reto e o retângulo pra definir a posição dos olhos. Então o retângulo da direita ele vai estar mais coladinho no nariz aqui, um pouquinho menor. E o retângulo da esquerda vai estar mais aberto ainda pra esquerda e um pouco maior. Por causa da perspectiva o direito fica menor, o esquerdo fica maior. Beleza, fácil de entender né. E aí dentro desses retângulos é onde a gente vai desenhar os olhos do personagem. Então é só fazer aí num formatinho bem simples, é bem básico. Basicamente você vai fazer um traço curvado pros cílios de cima, que vão ser um pouco mais grossos. E um traço também curvado pros cílios de baixo, que vão ser mais finos. Então é mais grosso em cima, mais fino embaixo. E basicamente o formato que você fez em cima você faz embaixo e boa. Vai formar esse formatinho de olho aí, é muito simples de fazer. Qualquer coisa vai pausando e olhando na imagem de referência que eu deixei aqui em cima. Ela também te ajuda a se guiar aqui pelo nosso vídeo, beleza? Então depois de fazer aí o formato a gente vai fazer a íris do personagem, que é a parte colorida dos olhos. Todo mundo tem um olho colorido, mas só o Obanai tem dois olhos coloridos com cores diferentes. Mas enfim, faz aí essa íris bem coladinha no canto esquerdo de cada olho. E aí depois é só você fazer aí uns tracinhos de detalhe em volta do olho dele, ali na parte de cima. Algum tracinho embaixo também, que são detalhezinhos em volta do olho do personagem. E agora você percebe que eu marquei aqui na parte de cima um tracinho fraquinho assim, curvadinho. Pra definir onde fica a testa do nosso personagem. Se você quiser uma base de medida aí, mais ou menos o espaço que tem do nariz até o topo dos olhos do seu personagem, é o mesmo espaço que vai ter do topo dos olhos até essa marquinha que eu fiz. É mais ou menos esse tamanho aí, beleza? Talvez seja um dedo mindinho de tamanho. A partir daquele tracinho ali é onde a gente vai começar a puxar as franjas do nosso personagem. Então as franjas vai cair aí entre os olhos dele e em volta dos olhos também. Então basicamente vai ter duas franjas no meio, duas mechas meio louca aí, quadradona no meio. E basicamente uma em cada lado do olho também. As mechas são todas iguais, termina com formato quadrado. E se for ver também é bem simples de fazer. Depois disso eu apaguei aí todos aqueles traços que a gente tinha feito, aquelas áreas que a gente dividiu no meio, os tracinho deitado, tracinho de pé. Apaguei tudo pra deixar bem mais claro, bem mais limpo. E deixei só o círculo que a gente vai usar uma última vez ali em cima depois. E aí pra não esquecer, faz as sobrancelhas do personagem que vai estar por trás das mechas de franja. É só um tracinho bem simples, um pouco mais grosso, facinho de fazer. E aí a gente faz as faixas que ficam por cima da boca do Banai. Mano, eu esqueci o primeiro nome do Banai, mano. Não é o Banai o primeiro. Quem souber já comenta aqui embaixo que, sei lá, não tô ligado, mano. Mas enfim, faz essas faixas aí por cima da boca dele. Bem simplesinho, são traços horizontais. E aí a gente vai partir pra parte do cabelo do nosso personagem. A parte de cima do cabelo dele. Já fizemos a franja, vamos fazer a parte de cima agora. Basicamente os cabelos dele vão seguir por cima daquele círculo inicial que a gente fez. Que eu não deixei se apagar. Então usa esse círculo aí como medida. Tipo, o círculo termina aqui. Então um pouquinho acima disso é até onde vai o cabelo dele. Então basicamente vai ter mais cabelo, mais volume de cabelo do lado esquerdo. Por conta da posição da cabeça dele, como eu já disse lá no começo. E aí eu fiz esse lado esquerdo aqui. Com as mechas de cabelo curto. Mechas mais quadradonas, assim como da franja. E do lado direito vai ser o mesmo tipo de mecha, toda quadradinha e tal. Só que menos volume. Porque ele tá virado de lado. Então o lado direito vai ter só um pouquinho ali de franja. Mais ou menos até a reta do olho ali, mais ou menos. O olho, o nariz. Mas tudo no mesmo estilo, beleza? Qualquer coisa vai pausando. Como eu sempre falo, vai pausando e faz com paciência, hein? Não tenha medo de riscar, de usar borracha e riscar de novo. Só vamos, só vamos. E agora a gente vai fazer aqui uma parte da roupa dele do lado direito. Só do lado direito primeiro. Porque ele vai tá com a mão erguida aqui, a mão atrás da orelha. Então vai aparecer essa parte da manga da roupa dele, aqui do lado direito. Vai ter um formato mais quadradão assim. E é uma roupa listrada, então faz as listras aí certinho. As listras de pé e as listras deitada, que também tem ali. Que como eu disse, a mão dele vai estar levantada. E vai aparecer aqui os dedos atrás do cabelo. Então é só fazer depois quatro dedinhos, quatro minhoquinhas ali atrás do cabelo dele. E agora a gente faz aqui embaixo do queixo dele, a gola da roupa de Hashira. O pescoço não vai tá aparecendo. Então faz só a gola da roupa dele, dos caçadores de Oni, dos Hashiras aí. E também no lado esquerdo já faz um traço ali pra representar o ombro dele. Vai praticamente sair aqui por trás do cabelo e descer lá embaixo. Tendo isso feito, a gente já pode começar a fazer a cobra do Banai, lá ele. Então a cobra dele vai tá aqui por cima do ombro, do ombro do nosso lado esquerdo. Eu comecei fazendo aqui a voltinha dela, essa voltinha que ela dá aqui em cima do ombro dele, no lado esquerdo. E aí a gente já sobe fazendo a cabeça. Basicamente vai ser bem simples de fazer. A cabeça ela é só seguir a grossura dela assim e depois aumentar pra fazer a cabeça. É simples. Mano, ficar falando de cobra, mano, é uma armadilha, velho. Os caras nos comentários não vai dar paz. Certeza que não vai dar paz. Mas enfim, faz a cabeça da cobra aí. E depois faz aquela parte do corpo da cobra que também passa por baixo do pescoço dele. Ficar lutando com uma cobra enrolada na cabeça é difícil, né mano? Cê é louco, sai fora. E depois disso, claro, tem que fazer os detalhezinhos da cobrinha também. Faz o olhinho dela ali, que vai aparecer um olhinho só. E depois as escamas que vai seguir pelo corpo todo dela, basicamente em formatos de pentágonos. Pelo corpo todo dela aí. Quem não sabe o que é pentágono, é um formato que tem cinco lados. Então é basicamente quase que aquele formatinho que tem bola de futebol, tá ligado? Só que aquele lá, se eu não me engano, é seis. Mas enfim, faz toda essa parte do corpo da cobra e aí a gente faz mais algumas listras da roupa dele. Que vai ficar ali embaixo da cobra, que é a última parte pra gente finalizar o esboço. E aí você pega uma borracha, passa aí por cima do seu esboço pra apagar um pouco o lápis. E vai fazer a lineart do seu desenho. E mano, a lineart é a parte mais satisfatória do desenho. Cê pega, faz uma caneta aí e define seus traços certinho. Mano, se você gosta também da lineart, deixa um like aqui embaixo. Porque isso é louco, a minha parte favorita é fazer a lineart, mano. Mas enfim, depois de fazer toda a lineart, os traços definidos, a gente vai fazer a pintura do nosso desenho. Vou te passar aqui uma guia dos lápis que você vai usar e onde você vai usar. Basicamente a gente vai usar o lápis preto pra fazer a sombra do cabelo. Então tem várias partes de sombra no cabelo. E depois pra fazer a luz do cabelo, você vai passar aí o preto um pouquinho, bem fraquinho assim na verdade. Preenchendo todo o restante ali de cabelo, bem fraquinho mesmo. Que é pra dar uma base pra gente vir com um cinza escuro passando firme por cima. E aí vai ficar aí a luz e sombra do cabelo dele. E aí a gente usa o preto de novo pra fazer as listras da roupa dele. Usa também um cinza claro pra fazer as sombras da roupa dele. Que tem sombras na roupa, na parte da roupa. E as sombras que tem no corpo da cobra também. Lá ele. Faz essas sombrinhas certinhas aí que vai ficar uma pintura bem da hora. E aí o olho esquerdo dele a gente faz de amarelo. E o olho direito é tipo que um verde água pra azul. E depois pra finalizar é só a gente fazer a pele do personagem. Você usa aí um bordô ou um lápis canela. Pra fazer a parte de sombra. Mistura um rosa claro por cima dessa parte de sombra. E depois usa esse mesmo rosa claro preenchendo todo o restante de pele dele. Só que passando com um pouco menos de força. Pra pele dele ficar clara e chegar no tom do personagem mesmo. Mas enfim, essa foi a videoaula de hoje e eu espero que você tenha gostado. Assista também a esses vídeos que eu deixei aqui na sua tela. Obrigado a você que assistiu até aqui. Um abraço e até a próxima.